E aí galera, beleza? Tô passando aqui pra avisar vocês de um negócio muito louco que aconteceu aí Uma super jam entre guitarristas e youtubers aqui brasileiros Muita galera boa, só a gente da pesada E, bom, quem organizou essa festa foi o grande Fábio Lima Que é um violonista e tem um canal muito grande aqui no YouTube Se você não conhece o canal dele, vai lá Porque é muito animal, ele faz umas versões com violão e tal E ele toca de tudo, ele é multi-instrumentista Faz guitarra muito bem, baixo muito bem, batera muito bem Enfim, ele organizou, chamou a galera E é um vídeo com 14 guitarristas Então tem muita coisa legal Só que assim, o bacana é que não é enjoativa É uma backing track só, mas com vários climas Tipo, então você vai assistindo e vai meio que Como se fossem várias músicas em uma só Então isso que é bem legal E vamos lá, a lista da galera que tá nesse vídeo Eu vou tentar lembrar de todo mundo Então vamos lá Tá, o Fábio Lima Nelson Faria Grande ícone Aí nós temos também Juninho Nakagawa Maurício Alabama Israel Rodrigues Eu Gustavo Guerra Marcelo Barbosa Rafael Neri Patrick Souza Fulvio Oliveira Marcos de Ross Nando Moura E o Rafael Parisi Então tá todas essas feras aí Tá todo mundo lá Enfim Eu queria só deixar um recado aqui pra vocês Que é muito legal poder fazer parte disso Queria agradecer agora aqui Publicamente, né? Virtualmente Meu amigo Fábio Pelo convite Mano, foi muito animal Poder participar disso daí Né? E acho que todo mundo só tem a ganhar A música que ganha mais Principalmente, né? O público em geral E é muito bacana Ver pessoas assim Com essa iniciativa De unir a galera, né? Porque a gente tem que se unir mesmo, né? Nós músicos aqui do Brasil A gente precisa se unir mais E principalmente os guitarristas também, né? Porque a gente pode fazer muita coisa junto Então fica aqui Meu muito obrigado, né? E foi muito É muito legal ver esse tipo de coisa acontecendo Porque dá uma esperança, né? Só, pô Tem solução ainda aqui No nosso país Então, assim Acompanhe o canal dos caras De todo mundo que participou da Jam Eu vou deixar o link aqui da Jam Do... Que tá no canal do Fábio, né? Pra vocês verem E assim Se inscrevam lá no canal da galera Das pessoas que você não conhece Com certeza Acho que a maioria do pessoal Que tá escrito aqui Vai conhecer muita gente que tá lá Se não todo mundo Mas enfim É bom a gente tá reforçando, né? Pra cada vez deixar O cenário mais unido Porque todo mundo sai ganhando, né? Música é um negócio que não Não tem porquê a gente competir E querer um ser mais que o outro Ou querer um passar na frente Não, tem espaço pra todo mundo E tem público pra todo mundo Público que curte o meu trabalho Pode curtir o trabalho De todo mundo também aí E vice-versa, né? Então, todo mundo Só sai ganhando Então é isso aí Valeu Eu vou deixar aqui pra vocês agora Nesse vídeo A minha participação lá na Jam O solo que eu fiz Espero que vocês gostem Mas não deixem de ir lá No canal do Fábio Lima Conferir Todo mundo lá, beleza? Os solos ficaram muito legais E é isso aí Agora aguardem novidades, tá? Que estou gravando novos vídeos Para este belo canal Valeu? É isso aí, galera Tamo junto É nóis Abração e valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau.